E depois do Flamengo novamente fazer o Corinthians pagar maior mico, agora o mico mundial, o maior mico do futebol, o Neto entrou em desespero ao vivo no seu programa Os Donos da Bola. O homem ficou furioso, o homem desabafou, jogou tudo no ventilador, falou dessa vergonha do Corinthians, deste mico do Corinthians. O maior mico do futebol, falou do Flamengo, falou do Mateuzinho. Cara, eu vou trazer para vocês o corte no vídeo de agora, lá do programa Os Donos da Bola, o Neto enlouquecido. Como é bom ver o Neto enlouquecido, ainda mais por conta do Flamengo. Eu vou trazer esse corte, então já fica aqui comigo do início ao fim. Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. Cara, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho, ajuda muito aqui o engajamento. Então, senta o dedão aí no like, beleza? Não custa nada. Compartilha este vídeo para geral, ativa o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Botãozão vermelho aqui embaixo. É de graça, não custa nada. Já se inscreve, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolação. Então, vamos lá para o corte, créditos, imagens, direitos autorais deste corte. É lá do canal Band, o programa Os Donos da Bola, apresentado pelo Neto. E lá no programa estava o Neto, Souza, Sereto e companhia. E o Neto, cara, já começou o programa falando dessa situação do Corinthians, que já estava com o Mateuzinho, o Mateuzinho treinando no Corinthians, o Augusto Melo indo nos programas dizendo que o Mateuzinho já era do Corinthians, era o novo reforço do Corinthians. Quando foi agora, o Mateuzinho voltou para o Flamengo. Mateuzinho ou Mateus França? O homem quer que o nome dele mude para Mateus França, mas é eterno Mateuzinho, não tem essa. E o Neto, cara, fez o auê no programa dele falando sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Tudo aqui em relação ao Lucas Veríssimo para todo mundo. Aí tem a situação do Corinthians, que deu a informação, né, que ele não quis assinar o contrato e cada um vai naquilo que pensa. E aqueles que acham que aqui eu falo aquilo que vocês não gostam, é problema de vocês. O problema de quem está assistindo a televisão é problema de vocês. Está tudo bem. Então vamos lá. Em relação ao Mateuzinho, meu irmão, como é que pode um clube como o Corinthians Paulista, Esporte Clube Corinthians Paulista, que já teve problema com o rapaz Lucas Veríssimo, pô, como é que vocês deixam o cara treinar? Eu estava de férias. Como eu de férias, às vezes as coisas não acontecem aqui, né? Porque tem muita gente que não acontece. Aí joga contra. Então vamos lá. Vamos lá. Só vou dar um toque. Pô, como é que eu, o Flamengo, deixo um jogador meu treinar no time? Primeiro, o Flamengo está erradíssimo. Porque se ele quebra a perna, se infelizmente acontece alguma tragédia com ele aqui, aí o Corinthians bota o cara para treinar, para treinar, dá camisa de treino para o cara, dá vínculo para o cara. Você dá vínculo, né? Você dá vínculo, né? Portão aberto. Portão aberto. Aí vocês, do Corinthians, por causa de três situações que o Flamengo colocou no contrato, eu não quero mais isso. Mas não seria muito mais inteligente? Até porque, Augusto Mello, palavra você tem. Você sempre teve palavra. Todas as vezes você conversou comigo, todas as vezes que você foi, eu vou falar daqui a pouco. E você é um homem de palavra. Olha o que você conseguiu em relação ao patrocinador de aposta. Olha o que você conseguiu agora aí abaixar os ingressos para R$22, mas também aumentou para R$120 o dos outros, que era R$90, porque tem amigo meu que pagava R$90. Hoje paga R$122, se eu não estiver errado. Você vai também fazer o estádio com R$54 mil. Você já acertou também as pendências em relação aos jogadores que estavam com problema de salário. Mas espera aí um pouquinho. Mas como é que você, um cara experiente, Rubão, você que é um cara muito bom, diga-se de passagem. Um cara legal, um cara que já foi diretor. Como é que vocês, como é que vocês vão colocar alguém dentro do apartamento de vocês sem você ter um contrato? Como é que vocês colocam alguém dentro de uma instituição sem contrato? Mas como é que vocês fazem isso? Ah, mas estava tudo a palavrata. Não, não estava. O Corinthians é muito grande. O São Paulo é a mesma coisa. O São Paulo foi o primeiro time a trazer pessoas, jogadores de futebol, a se tratar no reflito. Eu fui um. E quase ainda voltei para o São Paulo. E o São Paulo sempre fez isso. O Corinthians fez também. Mas você está tratando dos atletas. Você está dando uma condição para eles. Não treinar. Não fazer. E quem é Mateuzinho, velho? Que jogador que é ele? Um jogadorzinho pequenininho, velho. Se fosse o cara de Roberto Torres, que está no céu, se fosse um baita do lateral direito, eu até esconderia ele, treinaria. Papo, até o cara. Mas Mateuzinho, quem é Mateuzinho, cara? Jogou na onde, Mateuzinho? Fez um campeonato no Rio, velho. abrir uma exceção tão ridícula como essa. Ter uma indisposição com os patrocinadores, ter uma disposição com os rivais, com a imprensa, virando chacota. Se você colocar hoje tudo que está na mídia, eu, Pedro Ramiro, o Sereto, que tem YouTube, Pedro Ramiro, Souza. Pô, o Corinthians hoje está virando chacota. Até semana passada, que o Corinthians estava grandão com um patrocinador de 360 milhões. Pô, um negocinho ridículo desse. Pô, então é o seguinte, quando a gente quer parecer demais, quando a gente quer dar muita entrevista, quando você quer ser o poder, pô, vocês já não viram que teve poder durante 20 anos aí no Corinthians? Os caras, olha o que o poder fez com o Corinthians, vocês estão aí sabendo. Olha o que o poder fez com o Corinthians. Você já fez muita coisa, Augusto Mello, porque por sinal você tem palavra. Você honra as suas palavras, Augusto Mello. Você é um cara de palavra. Você veio aqui, falou, você vai em todos os programas. Então, o presidente de clube não tem que dar furo de reportagem. O presidente de clube tem que tomar conta do clube, do tudo. Tem que saber o que acontece na piscina, porque é um clube social, como todos, mas eles deixam social, e vai no futebol. Quando se elege, esquece o social e vai só para o futebol. Mas você ganha eleição no social. Olha que loucura que é. Então, ô, peraí, meu. Ô, Rubão, você, vocês todos aí, vocês estão entrando agora e que, por sinal, para mim, vocês estão indo bem para caramba. Mas do jeito que vocês fizeram o Mateuzinho, o Lucas Veríssimo, olha esse menino que veio do Tadeles. Garro, Rodrigo Garro. Vamos lá, o moleque está 18 dias aí, o pai dele colocou a camisa lá. Pô, vocês anunciaram ele antes de fechar o negócio? Isso não é informação, isso é o que eu estou falando. Vamos lá, ele já não foi apresentado? Quantas parcelas o Corinthians pagou para o Tadeles? Zero. Pô, então como é que eu apresento um jogador sem ter pago uma? Como é que eu apresento? Mas como é que eu vou trabalhar na Band aqui? Eu vou, não sei, para outro lugar? Eu vou ficar aqui até o fim da vida, até o dia que o Schneider quiser, o dia que ele estiver aqui também, o Dennis também, o dia que ele estiver aqui, o senhor Dione vai ficar passeio. O dia que ele não quiser mais, acabou, está tudo bem. Agora, enquanto eu estiver aqui, eu tenho que chegar aqui e chegar ao pau e fazer o melhor para mim, fazer o melhor para a Band, para o programa, trabalhar com todo mundo. Bom, então eu tenho o Rodrigo Garro, certo? Que é a minha esquerda. Pô, vocês pagaram alguma parcela? Vocês receberam todos os documentos? Recebeu, Pedro? Não, ainda não. Recebeu, Sereto? Não, recebeu. Recebeu? Não. Não, então por que eu apresento o cara? Por que eu falo que o cara vai estar no BID? Por que eu coloco que o rapaz vai jogar? O moleque está 20 dias aí treinando bem, determinado, olha o que vocês fizeram com o Félix Torres. Parabéns. Mas isso fica meio batido para a imprensa. Vocês foram muito bem. Vocês contrataram um craque, um zagueiraço. Você, Rubão, parabéns de ter contratado ele. Parabéns, Augusto. Um zagueiraço. Não jogou? Não está no BID? Legal. Alguém falou alguma coisa se ele tivesse falhado. Não ia falar nada. Mas vocês contrataram um jogador que é uma característica igual a minha quando eu jogava e que tem característica de ser o que o Corinthians precisa. mas, pô, aí vocês tinham que pagar 10 milhões. Aí depois, é 20. Aí depois a parcela, vocês não sei o que aconteceu. Eu não sei. Mas vocês apresentaram o jogador sem ter os papéis, sem ter a liberação. Ô, calma, calma, para de dar entrevista. Para de querer estar na televisão toda hora. pô, deixa as pessoas fazerem o negócio certo. Chama aí vocês todos. Chama o mano. Ô, mano. Rodrigo Garro está aqui, mas ele não pode ainda porque a gente não pagou. Beleza? Então ele só vai treinar. Ele não vai jogar. Já vamos falar para todo mundo. E aí, assessoria de imprensa? E aí, o cara que é o tal de Tiago aí? Pô, aí fica esse bordel, rapaz. Essa falta de identidade em relação ao clube tão maravilhoso e que você ganhou democraticamente, democraticamente e vai ser um grande presidente do Conselho. E que, por sinal, você tem muita palavra. E você já está fazendo. Espera um pouquinho, meu. Aí você vem aqui no jogo aberto e fala que o Mateuzinho está contratado. Aí você vai lá no Domingo, do Benjamin Bach, Domingo, se eu não estiver errado, vai lá e fala do outro. Aí o fulano vai lá e fala do outro. Aí o fulano vai lá e fala, pô, está aparecendo minha mãe lá na posse, velho. Aí morre um lá e minha mãe já sabe quem morreu. Aí o rapaz traiu a menina e minha mãe já sabe quem traiu. Aí tu fala sério. Minha mãe, sabe o que aconteceu aqui, neto? Não, você sabe, velho, pai. Mas, olha, o gravidou, a menina engravidou. Falei, mãe, o que que tem isso aí? Ela sabe em primeira mão, né? Ela sabe antes todo mundo. Eu juro por Deus. Eu juro não, porque eu não juro por Deus. Tu fala a verdade. Falei, mãe, mas a senhora não vai, minha mãe não desce do prédio, porque até o joelho ruim, não sei o que. Falei, mas a senhora não sai de casa, mas como a senhora sabe? Ah, tem informações, né? É igual vocês hoje aí. Vocês têm um monte de fonte, um monte de informação, um monte de amigos, não sei o que. Calma com... É muita polarização. Está muito polarizado. É muita informação de um, de outro, de um, de outro, de um, de outro. E aí a informação, que é a quente mesmo. Vamos lá. Vocês têm a papelada do Tadieres com o Rodrigo... Não. Então espera. Espera assinar. É o começo do campeonato. Todo mundo vai perder. Todo mundo vai fazer coisa errada. Todo mundo vai deixar de jogar bem. Os jogadores estão vindo de pré-temporada. É uma pré-temporada pouca. Pô, segura um pouquinho. Isso é para o São Paulo. Olha o São Paulo. Olha o São Paulo. Olha o que o São Paulo fez. Pô, vai segurar o Lucas Moura. Não é importante ganhar o jogo com o Lucas Moura? Não, não vai jogar. Olha o Palmeiras que o Abel faz. Cara, então espera um pouquinho. Aí vem o Lucas Veríssimo. Aí o pior de tudo, você vem, dá uma entrevista coletiva, Augusto, que quem vai pagar os 20 milhões para outra casa é a outra. Aí depois, pô, você errou. E aí, pô, você veio e que você errou. Pô, 20 milhões, meu irmão? Ninguém erra 20 milhões. Corinthians vai ter que pagar. Hã? Corinthians vai ter que pagar os 20 milhões. Ou você, no contrato, quem paga a multa, pum. Pô, aí depois vem uma nota, aí vem nota. Aí anota que eu... Tudo bem, você errou, não tem problema nenhum. Deu a nota. Mas peraí, então os 20 milhões que foram adiantados dessa... dessa... é melhor falar Bete, né? É. Eu sou Bete 7K. Então, dessa Bete, então esses 20 milhões você já não tem. Porque esses 20 milhões era para pagar quem? Rodrigo? Garro. Eu estou deduzindo, né? Não sei se vocês acompanham isso. Porque esses 20 milhões então não existem. Se a... se a... se a Bete deu 20 milhões para que você pudesse já usar antecipadamente, então esses 20 milhões é os 20 milhões que você tem que pagar da outra Bete. Que você rompeu... E parabéns para você, você foi mais... você foi mais gestoso. Você foi monstro. Ninguém no Brasil conseguiu fazer o que você fez. Em três anos de... de parceria com a... Mas aí fica... E outra coisa, só três semanas de gestão. Pô, dá para entender. Todo mundo erra. Está tudo bem. Mas, pô, pera um pouquinho, mas esse é beabá, pô. Pô, então vai lá contratar esse menino do São Bernardo, que ele é bom pra caramba, velho. Lucas... Do São Bernardo, o gerente de futebol. O Andrino. Lucas Andrino. Vai lá e contata o menino, ele sabe tudo, cara. Não deu para contratar o Rodrigo Caetano, não deu para contratar o Alexandre Matos. Está tudo bem. Vai lá e contata o moleque, deixa o moleque fazer. Ele quer trabalhar no Corinthians. Não, todo mundo quer trabalhar no Corinthians. Se a banda mandar embora, eu vou trabalhar no Corinthians. Mas vou trabalhar de roceiro. Vou trabalhar de roceiro. Vou cortar a gramba. Que nem verde pode ser a gramba. pra mim tinha que ser preta. Pô, pera um pouquinho. Aí você vai do Lucas Veríssimo. Aí você vai dos 20 milhões que errou. Mas ninguém erra 20 milhões. Isso é ruim até pra Bet. É ruim. É ruim. É ruim pra aquilo que tudo que você conseguiu em três semanas, que é muito pouco, e o trabalho que você faz durante mais de seis anos, árduo, forte, por sinal, eu sou o cara de palavra. sempre foi. Sempre foi. E eu fui um cara que fui como sócio do Corinthians, e ídolo do Corinthians. Foi o único que ficou. O Chicão não ficou do seu lado. Aí no dia da eleição. Não ficou birubiru, não ficou fulano, não ficou Marcelinho, não ficou... Ninguém ficou. Só eu fiquei com isso aí. E eu acredito em você. Agora, isso você não pode fazer. Você não pode pegar o Mateuzinho, um jogadorzinho pequenininho, 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 mas muito pequenininho que o Flamengo colocou lá em cima, deixar o cara treinar, não saber do contrato, não saber das posições que o Flamengo colocou no contrato. Mas não tem advogado aí? Não tem financeiro aí? Precisa de conversa com... O cara não vem na sua... na sua... na sua gestão, não, na sua... Quando o cara vai... Vai, me ajuda. Passou a posse. Posse, posse. Posse é saca. Pô, o cara não veio, não saiu junto com o Rubão no carro, que eu vi. Esse cara aí, depois ainda, ele foi traída com vocês, que depois ele deu entrevista, falando assim, não, isso é tudo mentira, do Gabigol. Mentira é o caramba, é verdade. E vocês tentaram sim, mas só que é tanta coisa, vocês polarizam tanto, é tanta informação, é tanto dinheiro, é tanto... Vamos ganhar. Toma cuidado, Palmeiras. Toma cuidado, Palmeiras. Não fala do Palmeiras. Nós, Curitiba, não podemos falar deles. Os caras estão lá em cima. Lá em cima. Pega a câmera alta aí. Lá em cima. Nós estamos aqui. Nós é maior que eles. Mas muito maior. Mas muito maior que eles. Pra mim, muito maior. Agora, hoje, eles estão lá. Então, esquece eles. Esquece o São Paulo, que foi campeão da Copa do Brasil. Esquece o Flamengo. Abaixa a bola. Porra, aqui acabou a farra, irmão. Os caras estavam com 14 pontos atrás do Botafogo, foi o campeão brasileiro. Bom, vocês viram aí o Neto P da vida por conta dessa situação. É ser muito amador, né, velho? É como eu falei. Já falei desde o tempo de que, quando o Augusto Melo estava falando sobre o Gabigol. Desde ali, eu vi que esse presidente é muito enrolado. É muito amador. Desde ali, eu vim alertando aos torcedores do Corinthians, que me assistem aqui também. Desde lá, eu vim falando, ó, esse cara, esse cara já começou mal. Já iludindo vocês com esse negócio de Gabigol. Gabigol não vai pro Corinthians. Foi dito e certo. Né? Depois queriam Thiago Maia, queriam outros jogadores do Flamengo e, por fim, queriam o empréstimo do Mateuzinho. E o Augusto Melo, não, o Mateuzinho é nosso, tá emprestado, tá até treinando. Vocês viram imagens dele treinando, saiu aí na internet, na mídia. Mateuzinho já com a camisa do Corinthians e quando foi agora, nada fechado, irmão. Mateuzinho vai voltar pro Flamengo, já voltou pro Rio de Janeiro. Que vergonha, cara. Que mico. Que, cara, é um papelão ou não é? É um papelão ou não é? Aí o Neto fica dando esse xilique dele porque ele sabe que o time dele tá desse tamanhinho. O time do Neto, o Corinthians, tá falido. Não tem grana. Aí vem o Augusto Melo, ah, a farra acabou. É. Como é que a farra acaba? Não gastando. E como é que não se gasta? Não pagando. Querem contratar, mas não querem pagar. Aí a farra é fácil de acabar, né? Então já comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês pro que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações. beijo. E aí